Galera, hoje eu faço um vídeo aqui, ó, só pra dar um aviso pra vocês, aviso não também, mostrar os joguinhos, tudinho, mas gente, é, peraí um instante, aqui, peraí não, isso não, isso não, deixa eu botar aqui, deixa eu ver aqui, só pra começar mais, mais bom, vou botar aqui, pronto, pronto, é melhor, é melhor dia, fica mais, fica mais legal, fica mais romântico, é, fica mais romântico de dia, eita, esqueci onde é, ó, tá, quero fazer chover, é, Gente, vocês devem estar explicando como que eu consigo fazer, eu não tenho poderes, é, isso aqui é coisa do jogo, que eles botam isso no jogo, porque, eu quero que pare de chover agora, tô gostando de chover, não, Deixa eu ver o que eu posso botar, de noite, de noite, quero de noite, de noite, pronto, agora, eu quero, eu só vou dar a última aqui, de dia, eu não vou ficar mais aperreendo com os poderes não, tá, pronto, de dia, Deixa eu ver o que eu preciso,legen, hein, olha, использовать, olha, tá, dá pra botar no criativo sem sair do mod, ó, ó, eu tô aqui no criativo, vocês estão vendo, ó, tô aqui no criativo com vários blocos, ó, 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 tô aqui no criativo e agora eu vou botar no sobrevivência, se liga, ó, olha, olha só, só pra vocês verem o que eu tenho que fazer, essa é a mágica do Minecraft, é por isso o Minecraft de Dijon é caro, porque dá pra fazer muitas coisas legais nele, aliás, galera, não tá fazendo essas coisinhas aqui pra te mostrar, eu só fui te mostrar, galera, como é o Minecraft de Dijon, ele tem TNT, tudo, ele é muito legal, dá pra ver pros seus amigos ainda, e ainda tem uma coisa, gente, é, deixa eu dar um pause aqui no vídeo, porque, uma coisa aqui, é isso, galera, é, também dá pra fazer várias coisas, entendeu, muitas coisas, é, muitas coisa, gente, então, é, ovelhinha tem, uma ovelhinha, tá qui, vai ser legal, escutar barulho da madeira quebrou ó, é legal, aqui, eu só to te mostrando gente, tá, só to te E pessoal, ainda mais, eu vou fazer várias coisas aqui, é muito massa, estalhe aí, eu não vou deixar o link, porque eu não sei, porque eu não sei deixar o link, eu não sei nada, minha gente, isso é muito ruim. E também, o melhor ainda que, é um instante que não pode, e podia, mas agora não pode. E eu, entendi, foi nada. Mas gente, foi assim como a Minecraft, entendeu, ele é muito bom, mas quando eu te dirijo, vocês querem ver em um bloco, não é? E gente, a gente pode estar aqui mostrando, é muito bom, porque tem um bloco inquebrável, ele é inquebrável, no criativo ele não é, no sobrevivência ele é. Olha, vou botar um aqui no meio do meio, olha, quebrei, 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 agora deixa o botão de sobrevivência. Olha, se liga. Então, bem lindo, com soco, é claro, mas vocês vão ver. Olha o soco aí, olha o soco aí, vou pegar uma picareta de diamante. Diamante, pra vocês verem. Cadê, cadê? Picareta, picareta, diamante. Diamante, é, diamante. Se liga, ó. Boa sobrevivência. Aqui, se liga. Se liga. Foi a terra, viu gente, é porque eu acabei mirando a terra, e aí mostrou, ó. Olha. Pode ficar tentando até conseguir, nunca vai conseguir. E aí, eu acho que o lendemão vai me atacar, vou botar no criativo, peraí. Mas tanto é, antes de botar no criativo, vou botar aqui ó, de dia, que eu tô cansada de ficar de noite. De dia, de noite. Ah, três leis, eu quis botar nisso. Agora eu vou botar no criativo, agora eu vou botar no criativo, porque eu não sei aqui, não vale cura. Deixa eu ser pra cá. Ah, pra poder tá nevando e chovendo, nevando e chovendo. Ai meu pai, ai meu pai, eu tenho que botar dia. Tenho que botar dia. Dia, 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 dia. Ai meu Deus, chega até trovão, tem. Meu Deus do céu. Ai. E agora? Até trovão, velho. Vem, 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 vem. Peraí, peraí. Um instante, um instante. Peraí, peraí. Muito criativo. Ufa, velho. Velho, eu tô começando a ficar com medo. Às três horas da manhã, imagine meu filho, imagine. Quando eu botasse no criativo, não iria funcionar. Iria dizer que não existe criativo. Eu acho. Às três horas da manhã. Eu quero... Eu quero super claro. Eu botei menos claro. Tem que ser super claro. Ai, o que eu tô fazendo é a situação do meu gato. Tu viu gente, aquele trovão? É trem trovão, velho. Trovão, quem? De dia, tá de dia? De dia. Ai gente, eu acho que eu vou dar um negócio aqui, ó. Mas é um negócio que vai ser ruim demais. Gente, eu vou ter que dar um... Peraí, eu vou ter que dar um negócio aqui. Peraí, eu vou ter um quando eu achar que o negócio aqui. Se por causa... Gente, eu acho que eu só vou ensinar mais uma coisa pra vocês. Não tem que ensinar não, mostrar. Só mais uma coisa que o vídeo tá muito longo aqui, ó. Vai chegar em 10 mil. 1 milhão, tem que dizer. Vai chegar em 1 milhão. Gente, antes de dizer, deixa eu botar aqui, claro, bonito. Deixa eu tirar essa chuva feia aqui, ó. Chega, tá... Tá barulhento, tá pra ser assustador. Não quero não, velho. Sai chuva. Sai, Didi. Didi, Didi. Sai chuva. Ai, esquece a chuva. O que foi isso, Didi? O que é isso, Didi? Caramba. O que foi isso? Mas, gente, eu acho que... Eu vou encerrando o vídeo. Aqui, ó. Eu vou encerrando o vídeo. Que pena, gente. Quem é que eu vou encerrando o vídeo? No vídeo, não é? Mas, assim como é o Manicor, é um pouco de vídeo. É muito bom ele. Instale aí, tá? É muito fácil. Eu pode estar instalando ele no Aptoide. No Google. No Google é difícil pra poder instalar. No Aptoide é simples e fácil. Mas, só que vai te esperar muito pra instalar. Eu instalei pelo Google. Que instala mais rápido. E aí, gente, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Também. Também. Compartilhe. Ai, meu Deus. Compartilhe. É isso, gente. Eu acho que eu vou estar encerrando o vídeo. Só vou dar um teste aqui pra vocês. Eu ainda não treinei. Tô, é um negócio funcional. Não treinei ainda. Vou fazer aqui. Deixa eu pegar aqui. Já. Pronto. Epa, tá errado. Aí. Assim. Assim. Peraí não. Isso aqui fica. Aqui. Pronto. Assim. Agora eu vou ter que achar um bloco de terra. Aqui. Um bloco de terra. Agora eu vou estar botando. Não funciona. Eu tenho que ir lá treinar no YouTube, gente. É porque... Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que olhar no YouTube. Pra não fazer nenhum erro. Nenhum erro no telefone. Mas também. Eu sou muito doido, velho. Eu não assisti vídeo nenhum. E eu pensei. Será que o... Que negócio? O Google. Será que o Google pode instalar qualquer jogo? Porque quando eu fui botar tartarugas ninja infinito. E instalar tartarugas ninja. Eu instalei pelo Google. E aí eu pensei nisso. E instalar uma coisa que eu tinha digitado pelo Google. Sem assistir vídeo nenhum. E aí, gente. Não funcionou o nosso negócio. E aí, gente. Se inscreve no canal. Valeu e... Fui! Tchau! Fala aí no comentário, viu? Tô com vocês.